Vai girar mudão, vai girar mudão Se hoje nós tá de aberto, amanhã de XJ Então vai girar mudão, vai girar mudão Se hoje nós tá de aberto, amanhã de XJ E as novinha interesseira vai ficar na minha bota Vai ser só mais uma pra lista É disso que o bonde gosta E quando eu te queria, você não deu atenção E agora que me quer vai ser minha segunda opção Será que eu era tão feio do nada, eu fiquei lindo? Ou será que é a conta cada dia evoluindo? Muito obrigado, meu Deus, pelo dom que o Senhor me deu E as novinha periqueira da quebrada se fudeu Então vai girar mudão, vai girar mudão Se hoje nós tá de aberto, amanhã de XJ Então vai girar mudão, vai girar mudão Se hoje nós tá de aberto, amanhã de XJ Minha novinha interesseira vai ficar na minha bota Vai ser só mais uma pra lista É disso que o bonde gosta E quando eu te queria, você não deu atenção E agora que me quer vai ser minha segunda opção Será que eu era tão feio do nada, eu fiquei lindo? Ou será que é a conta cada dia evoluindo? Muito obrigado, meu Deus, pelo dom que o Senhor me deu E as novinha periqueira da quebrada se fudeu Então vai girar mudão, vai girar mudão Se hoje nós tá de aberto, amanhã de XJ Então vai girar mudão, vai girar mudão Se hoje nós tá de aberto, amanhã de XJ Se hoje nós tá de aberto, amanhã de XJ E aí 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 E aí